Gente, entendam, se a Yamaha lançar a FZ15 com o motor da R15, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso, não vai ser legal não, vai ser maravilhoso, imagine quanta gente vai poder acessar uma moto decente, esse motor é um motor decente, é um motor respeitável, é um motor de 18 cavalos com comando variável de válvula. Vai ser incrível, a gente vai bater palma, o brasileiro vai voltar a ser respeitado, só temos que ver o preço, como é que vai ficar o preço disso? Mas se a Yamaha trouxer, eu não tô nem preocupado com o Teneré, eu tô cagando pra Teneré, eu tô pensando assim, pensem comigo, o motor R155 numa moto pro trabalhador seria excelente, o trabalhador merece uma moto dessa. E aí teve gente falando, ah, porque vai ser cara, porque é isso, teve gente dizendo que não, tá tudo certo, mas eu já fiz esse vídeo, mas eu não vou criar hype numa situação que pode ter sido provocada pela Yamaha, pode ter sido exatamente o que a Yamaha quer, fazer esse tipo de coisa, ou pode ser hype de canal de gente que precisa fazer isso. Então eu prefiro esperar, eu já fiz um vídeo falando da FZ15 com o possível motor no 55, ou a MT15 vindo pro mercado, já falei sobre isso, e eu penso, se a Yamaha fizer isso, ela vai ganhar muito ponto com o brasileiro. Agora pensem comigo, se a Yamaha desce, pra mim, a Yamaha zerava o jogo de 2024, se ela lançasse uma Crosser e uma FZ15 e uma Factor com esse motor no 55, tipo assim, abandona o motor no 150, velho, e se ela pegasse todas as suas motos com o motor no 150 e colocasse esse motor no 55, Crosser, Factor, e tira a Fazer no 150, Factor, né, Factor 155, Crosser 155 e R15 e qual outra? E FZ15, pronto. Se a Yamaha fizesse isso, zerou, zerou, gente, porque, ah, mas tem a Teneré que eles vacilaram, dane-se, o brasileiro não vai comprar Teneré, em sua maioria, são poucos brasileiros que vão ter acesso a uma Teneré 700, que vai custar quase 80 mil reais, mas o brasileiro, em sua maioria, vai poder acessar uma moto decente, durável, econômica, com motor excelente, com comando variável de válvula, 18 cavalos, uma moto que dá pra pegar rodovia, não tô falando viajar longe, não, mas dá pra pegar uma rodovia aí com mais segurança, e se eles colocarem realmente um ABS, eu não acho que eles vão colocar ABS na Factor, tá? Mas sabendo que a FZ15 tem, que a Crosser tem, que a R15 tem, gente, a Yamaha, ela vai dar um salto comparado à Honda, um salto, e será o máximo respeito à Yamaha, o máximo respeito. Não tô dizendo que é pouca coisa, não é muita, porque o brasileiro, ele vai ter a possibilidade de comprar uma moto que vai durar muito. Eu espero que isso aconteça, pra eu poder botar simplesmente aqui, o título vai ser, Yamaha Brasil, máximo respeito. Máximo respeito, vai ser esse o título. Se a Yamaha fizer tudo isso, basta ela lançar uma FZ15 com esse motor 155, já bota Yamaha, máximo respeito. Mas se ela fizesse, com toda a sua linha, o motor 155, gente, aí realmente vai ser um espetáculo, tá? Ia valer realmente a pena pagar um valor absurdo que a galera tá pagando aí de CG motor de plástico? Pô, paga numa Yamaha, paga numa Yamaha, pelo menos você vai ter durabilidade garantida, e um motor muito melhor, 18 cavalos, galera. Mas, quem não gera expectativa, não se decepciona. Então, não gerem expectativas, não comam a pilha do hype, gente. Não surtem. Não entrem no surto coletivo que esses canais querem que vocês entrem, numa espiral do surto. Vocês têm que saber filtrar as coisas, entendeu? Filtrem. Peguem as informações, filtra tudo, e não entrem no surto coletivo que esses canais provocam. Eles dão a informação válida, mas depois de um minuto de informação, o resto é surto, o resto é espiral da loucura. E vocês entram nesse ralo aí. Muito cuidado. O Davi colocou, eu achei que era um erro, mas erro que não é tirado da página social da marca, e não é corrigido, estranho. Mas não espero nada. Quando estiver na loja, eu aplaudo. Ide. Na loja ou não, quando for anunciado oficialmente, eu aplaudo. Não precisa sair na loja ou não. Mas, eu acho que, se a Yamaha anunciar, eu aplaudo. Eu tenho certeza que todo mundo vai aplaudir. Imagina uma Crosser com esse motor. Imagina aí, todas as motos para o trabalhador brasileiro. Com um motor decente, que a Yamaha sempre teve, mas com uma potência decente, com um comando variável de válvula. Eu acho que é isso. É o máximo respeito que a gente deseja da Yamaha. É o mínimo que ela tem que fazer. Mas, não crie expectativa. E cuidado com a espiral de loucura que esses canais vendem para vocês, tá? Eu não estou com inveja de canal. Eu não tenho problema nenhum, gente. Zero. Zero problema. Eu acho que... Já fiz um vídeo explicando. Esses canais, eles são necessários para passar a notícia para vocês. O problema é que depois de um minuto de vídeo, é espiral de loucura. Surto. Vocês caem no surto e aí vocês ficam replicando isso. E que, na realidade, tudo ali é especulação e os caras não especulam. Eles falam como se fosse verdade. Adilson, se for um MT-15, vai ser legal também. Mas, e aí, qual o preço disso? Para ser 25 mil reais? Vai ser bom. Mas, o ideal é uma moto para o trabalhador, né, cara? É uma moto para quem não tem grana, quem quer trabalhar. Vamos aguardar, velho. Não vamos ficar gerando expectativa pela Yamaha, não. Que vocês vão cair do cavalo. Vocês vão se decepcionar. Não gerem expectativa. O que vocês vão cair do cavalo. For a fuma-tomic, here to stay. Without you, I can't remain. My savings I want to slay. For a fuma-tomic. Echoing through the night. Feel the power in your veins. Setting wrongs to right. Tchau 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 Tchau